Então assim, a primeira dica é saber como a alavanca funciona. A gente tá vendo aí um samurai, você acha que o samurai cata a espada e sai correndo pra guerra? Você nunca ter pegado a minha espada? Nunca isso vai acontecer. Ele fica anos, existem papiros mostrando os movimentos que você faz com a espada, cada movimento existe um nome, ele tem um nome, e eles têm muita necessidade de fazer aqueles movimentos de forma correta, porque só fazendo o movimento de forma correta, você vai ganhar o verdadeiro potencial daquela espada. Veja, era uma espada que ela entortava fácil, ela tinha um corte bom, mas se você pegasse a lâmina de uma determinada forma, e muitas vezes, depois que acabavam as batalhas, você precisava fazer uma certa manutenção naquela faca, porque o sangue podia oxidá-la, então você tinha que fazer uma manutenção depois ainda, pra que ela mantivesse seu poder de corte. Então assim, existia todo um cuidado pra que você conseguisse usar aquele instrumental na sua maior potência. E esse treino era feito antes, não era feito na guerra. Porque se o cara fosse aprender a usar a espada no dia da guerra, com certeza ele seria abatido. A mesma coisa funciona aqui, gente. O mínimo é você saber como é que você segura uma alavanca. E esse tipo de coisa, se você for aqui na minha descrição, eu tenho um e-book, esse é o presente da aula, um dos presentes da aula, um e-book gratuito, que eu mostro todos os movimentos, como você faz os movimentos, e isso você pode fazer fora da boca, tá? Você pode simplesmente espalhar seus instrumentais numa mesa, e ver como é que você tem que pegar, pra você poder fazer os movimentos de alavanca. Se você for deixar pra fazer isso no dia da cirurgia, com certeza você vai achar a alavanca difícil. Então, dito isso, a gente primeiro, o primeiro cara a usar uma alavanca, né, que não era odontológica, foi o grande Arquimedes. Foi ele que descobriu o poder e o potencial das alavancas. Ele simplesmente descobriu que quando você tem um ponto de apoio sobre uma tábua, o que a gente também chama de ponto de fulcro, você tendo uma força aqui, um peso desse lado, e colocando um peso desse outro, essa tábua fica em equilíbrio. Esse peso ser igual, for igual, essa tábua fica em equilíbrio. Se os pesos forem diferentes, eles caem, né, e essa tábua acaba caindo. Então, esse é o princípio, assim, básico de uma alavanca interfixa, tá? Quando você tem dois pesos iguais sobre um ponto de apoio no centro de gravidade daquela tábua, né, no meio daquela tábua, você tem equilíbrio. Você tem equilíbrio. Esse é o mesmo princípio que a gente usa nas balanças, por exemplo. Você tem aqui, você põe aqui quanto de tomate que você quer, e aí o cara vai, antigamente, né, gente, agora a balança é toda elétrica, mas antigamente era assim. Aí do outro lado da balança tinha um lugar que você ia botando os pezinhos, e chegava uma hora que a balança equilibrava, o que queria dizer que um peso de um lado pegou a do outro. Aí você levava lá, sei lá, 5 quilos de tomate. Era assim que funcionava antes, né, no meu tempo, pelo menos. O que que acontece quando você pega esse ponto de apoio e desloca? Desloca. Uma haste fica maior que a outra, concorda? E aí o que que vai acontecer? Por que que essas fraturas, né, essas fraturas aqui de mandíbula acontecem? Né, por que que elas acontecem? Porque as alavancas, elas são extratoras, tá? Então você tem lá o braço de potência e o braço de resistência. Quando você pega o ponto de apoio aqui e desloca pro centro, o que que acontece? Você cria um braço que a gente chama de braço de potência. E um outro braço menor chamado braço de resistência. A força que você vai precisar fazer aqui e agora pra poder levantar ou deslocar o peso que você vai colocar desse outro lado passa a ser menor. E esse foi o grande estalo das alavancas. Quando você tem um cabo e uma haste maior do que a ponta, a força que você precisa fazer sobre esse cabo é menor do que o que você deveria fazer se os dois fossem iguais. E aí o que que acontece? A força exercida no cabo, a força que você faz com a sua mão, se ela for X, ela chega na ponta do instrumental pela forma como as alavancas funcionam em 10X. Por isso, gente, você não deve usar força excessiva quando você tá usando alavanca. Porque existe um princípio básico de que o dente ele é mais duro que o osso, concorda? Então, quando você vai fazer uma força sobre um dente, o que tende a querer perder resistência é o osso e não o dente. Então, aquela força que você tá fazendo, você tá multiplicando ela por 10, é muito mais fácil. Você tem que dar graças a Deus quando o dente quebra, porque pode quebrar a mandíbula. Ao invés de quebrar o dente, que é mais resistente, pode quebrar a mandíbula, que é menos resistente. Mas isso não quer dizer, assim como as facas Guinsoo, que é o fato dela ser multiplicadora, ela é ruim. Muito pelo contrário. Quando você entende esse conceito de alavanca, você pode usá-lo a seu favor, fazendo muito menos força e tendo o mesmo resultado, que seria a extração do dente. Então, eu resolvi mudar e fazer aqui uma simulação. Isso aqui seria uma simulação. Então, a gente tem aqui uma simulação. Nós temos o dentista, muito bem paramentado, já paramentado para Covid-19, todo paramentado bonitinho. Você vê que ele tá de shield face, ele tá de máscara N95, que é aquela azul. Ele tá de óculos, ele tá de jaleco, tá muito bem paramentado. Um desenho muito bem executado, né, a gente pagou muito caro para que a pessoa pudesse fazer esse desenho, né, muito difícil. A alavanca aqui, no caso, que eu mostrei para vocês, em que a gente vê que a haste, né, e o cabo, funciona como o braço de potência e a ponta funciona como o braço de resistência. E o que você quer deslocar? O dente. Não é o dente que você quer deslocar? Não é o dente que você quer luxar, que você quer remover do alvéolo? Ele é o seu, o seu, o que você pretende deslocar com a força da alavanca. E o apoio? É o osso. Tá? Então, ao contrário do que o pessoal pensa, apoio, ponto de fulcro, não é outro dente. A não ser uma exceção que eu vou falar mais pra frente na aula. Nenhuma exceção você pode usar o outro dente como apoio para fazer o uso da alavanca. O que você deve usar como apoio é osso. E dá pra usar osso. Tá? Se você usar a alavanca de forma correta, você consegue usar osso como um ponto de apoio pra você fazer os movimentos de luxação. Primeira coisa é que você enxergue os pontos de apoio. Não adianta nada eu falar pra você, ó, se você souber sobre os pontos de apoio, você vai conseguir fazer as exodontias. Vai ter, você vai ser super tranquilo. Se você não enxerga esses pontos de apoio. E ver é diferente de enxergar. Enxergar é você ter um conceito e você usar esse conceito naquilo que você está vendo e obter uma informação daquilo. Então, enxergar ponto de apoio é fundamental. No uso de alavanca, gente, eu diria que é 90%. Você descobrir onde estão os pontos de apoio ideais pra você remover aquele dente. É o grande jogo da cirurgia, na verdade. O braço de resistência, ele tem que ser adequado. O instrumental tem que estar adequado. Eu vejo muitas vezes, o pessoal, primeiro não conhece os instrumentais. Quer fazer com um, tudo. Tá? É bom, é bom. Eu já fiz isso? Já? Só que aí você acaba fazendo coisas que ou vai lacerar o lábio do paciente, porque você tem que ir com o instrumental muito lá atrás. E aí machuca o lábio. Ou você vai acabar forçando a sua mão de uma maneira que não deveria. Que não precisaria, melhor. Não é que não deveria, né? Você pode forçar a sua mão da maneira que você quiser. É sua mão. Né? Mas que você vai cansá-la no fim do dia. E o intuito dessa aula é que você consiga fazer as coisas com menos esforço pra você poder fazer por muito mais tempo. O dente. Outra coisa que é importante, outro conceito importante você entender é que o dente, ele é mais duro do que o osso. Você tem que ter isso na sua cabeça quando você for fazer a extração. Ah, mas é uma raiz. Dane-se. A raiz cariada ainda é mais dura do que o osso. Ah, não. Tá certo que tem umas que parecem um papel. Né, gente? Aí também é complicado. Mas uma... Eu vou mostrar pra vocês... Eu vou mostrar um vídeo depois, né? Durante o passar da aula. Vocês vão ver que... Não tem, assim... O dente... O fato do osso ser muito, muito mais molinho do que o dente é uma coisa que tem que estar na sua cabeça porque você vai ter que fazer os movimentos de luxação e tomar cuidado pra que a força que você está incidindo seja colocada no dente e não dissipada no osso. Porque quando você dissipa essa força no osso ou você fratura a taba óssea ou você quebra aquele ponto de apoio você tira... Você acaba perdendo aquele ponto, né? Que você tinha pra poder fazer os movimentos, né? Usar o dente vizinho como ponto de apoio só como foi extrair os dentes. Lembro de você explicando isso em outra aula. Exatamente, Isabel. Tá? Tá fiada. Tá fiada. Muito bem. Saber fazer um ponto de apoio ver o ponto de apoio e entender que o dente é mais duro do que o osso é importante. E ter consciência de que é multiplicadora. Você não pode pôr muita força. Você tem que pôr uma força moderada e ir aumentando a amplitude conforme a necessidade. E como é que eu sei a necessidade, Bianca? Pô, você fez o movimento duas vezes e ele não movimentou mais do que deveria. Então, assim, você vai movimentando você vai ver que ele vai balançando cada vez mais cada vez mais. O que que tá acontecendo? Tá rompendo os ligamentos periodontais tá causando expansão do alvéolo o dente tá ficando frouxinho dentro do alvéolo. E assim você vai aumentando a amplitude do movimento. Não é tacar a alavanca lá e fazer o movimento da alavanca com tudo. Você vai quebrar. Ou você quebra o dente, né? E graças a Deus se for o dente, porque o dente você vai tirar. Ou você quebra a mandíbula do paciente. Eu conheço um caso que o dentista fez uma força um pouco maior e na hora o paciente se mexeu ele não usou, das dicas que eu vou dar aqui pra vocês agora, né? Até porque eu não tinha nem aula nem nada. Deslocou a ponta do instrumental entrou na crista e chegou a entrar na espinha nasal anterior. É, ele quase fraturou na alavanca do paciente. Tá? Quase. Por quê? Porque não estabilizou a cirurgia não estabilizou a boca do paciente pra poder fazer os movimentos e fez o movimento de uma vez. O paciente assustou porque deve ter doído, né? Ou a própria expansão pode ter causado um susto. No que ele mexeu, machucou. Então, é importante você entender isso. A multiplicação de força que a alavanca faz. Que os esforços não conseguem fazer. A força do fórceps é de apreensão. Você tem uma apreensão segura. Por isso que ele também te dá uma certa segurança quando você usa. Mas, a alavanca é infinitamente melhor. Porque você usa menos força e faz menos força. Ok? Ok?